E olha só, um aplicativo ajuda os turistas que chegam ao Rio de Janeiro a conseguirem fazer alguns serviços tradicionais da cidade. Vamos ver na reportagem da Bruna Carvalho. Os aplicativos já facilitaram a vida em relação a transporte, alimentação e até na hora de buscar por um relacionamento. Agora a tecnologia começa a ser usada de forma mais direcionada para o turismo, conectando pessoas locais com turistas. Essa é a proposta do aplicativo Local, que opera nos Estados Unidos e agora chegou ao Brasil. E você se cadastra, entra como um turista e tem uma parte muito legal que você inclusive abre um mapa e você consegue ver próximo de você quem são os profissionais, que horas eles estão disponíveis, o valor e qual serviço ele está aberto para fazer junto com você essa experiência. No sistema de cadastramento da plataforma, o usuário passa por cinco etapas até a classificação. Envio de documentos, verificação biométrica, seleção dos serviços, revisão interna e aprovação final. A Mayra, que é de São Paulo, chegou no Rio há um ano. Ela é professora de yoga e há duas semanas está no aplicativo. Uma forma de eu captar clientes e ao mesmo tempo das pessoas que vêm para cá e que não conhecem nenhum profissional, mas querem ter uma experiência de yoga e de meditação, terem contato de uma forma mais segura. Uma preocupação comum quando a gente fala de internet é a segurança. Para proteger os usuários, esse aplicativo conta com monitoramento por GPS, botão de pânico para acionar a polícia e também gravação de áudio dos atendimentos. O Paulo, que é do Rio, sabe o quanto é importante esse quesito. Ele já tem alunos nas praias de Ipanema e Copacabana e agora começou a atender também turistas. É legal porque é mais um meio de contato com o nosso público, tanto os turistas brasileiros quanto gringos. Essa é a primeira vez desse alemão no Brasil. Ele veio curtir a praia e acabou conhecendo o aplicativo. Eu acho que é uma boa ideia, boa para os jovens, eu acho, para conhecer outros meninos.